Olha o Labi falando Bugou o render Por que? Porque ele tá no emulador Faz com que você tenha vantagem Se ele estivesse no mobile não tinha me matado Daquela situação ali Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra você? Ontem eu fui jogar um X1 no mobile E perdi pro El Sapo A porra do sapo, velho O El Gato O Matador de Squad O rei do lança ganada O Mito que sai do zero, do nada O homem que botou 2 milhões e meio na Nimo O cara que foi o primeiro O cara a ganhar mais de 1 milhão fazendo live O cara que revolucionou Lá vem ele O dia de emulador El Sapo, 6 a 0 Porra Ei, loud Já deixa o seu like aí Pede like, mãe Dá like Mas é porque você, né Não sabe jogar Eu não sei jogar X1, rapaz Eu fiz quase 30 dias jogando X1 nessa bosta aqui, rapaz Todo dia jogando X1 Todo dia, todo dia Porra, tem que pegar aquela tira Olha que merda Olha só a situação aqui Eu tenho que me... Olha só a situação Olha isso aqui Pra eu ter uma jogabilidade aceitável Eu tive que baixar É comprar essa porra aqui Esse aqui é um gatilho Olha aqui, olha que merda Esse gatilho aqui É mil e poucos reais Isso aqui tem macro Você aperta um botão Faz tudo Tinha macro no meu gel? Tinha macro Eu vou jogar Ficar botando gel em pé Igual um lixo, rapaz Mas por quê? Porque eu quero ter vantagem? Não Porque eu quero ter o meu trabalho, porra A gente faz o que precisa fazer A gente faz o que precisa fazer A gente faz o que precisa fazer Eu não julgo ninguém, não As pessoas fazem o que tem que fazer, cara Agora Tem quanto tempo que eu vou fazer isso? Toma Toma Emulador Partilha a live aí Bater sem calma Eu vou falar quem eu vou demitir da série A Ajuda, filha do uma Faz alguma coisa Vai, ô Biel Filho do uma égua Entrando na casa, Biel Ô Biel Fala Alô, Biel 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 Tô fazendo mesmo aquilo em mim, Biel Filha da p*** Para, rapaz Se cria vergonha na sua cara E vai assinar uma carteira E se vai trabalhar Vou falar quem nós vai demitir Quem não vai demitir Vou falar daqui a pouco Cebola e Nativo Eu vou falar sobre o Nativo Cebola e o Rafael Se eu falar agora Já tá na série B mesmo Vou falar Hoje a boquinha santa do gato voltou, filha Porra Eu tento não me meter em treta e confusão Mas não aguento É da minha raiz Eu não aguento A hora que eu ver Eu tô falando Vou falar do God God eu tenho um negócio bom pra falar pra ele Ele vai ver Pode clipar aí Amanhã eu tô lá no Twitch pedindo perdão No Twitter Twitter Sou da Nimo TV Amanhã eu tô lá no Twitter pedindo Dá capa Bielo Bife Do a égua Hoje eu falo Eu vou fapar E tem time aí Fapantes Tem uns caras do outro time aí Os caras te abraçam Gente boa A hora que a gente cai É o primeiro da risada A gente vai lá Ajuda Tá ligado? É amigo A hora que a gente vira as costas Toma-lhe farpa Otário Toma-lhe farpa aí É o gato Bobo Bobão Burrão É isso que você é É o gato Otário Bom que serve pra evoluir Tropinha Você acha que eu tô triste? Eu? Nada Farpar Beleza mano Farpa Mas porra mano No farpa Sem perder o seu karatê Não caralho Tudo que a gente tem aqui É um nome porra Se você perde o seu nome Você não é mais ninguém É o farpo mesmo Poderia farpar Um monte de gente aí É É Zombando Da Da imagem dele Ou dele Grina a imagem dele Ou Ou de pessoa a sua volta Ou da família Mas eu não vou me pôr Esse papel não Porra Eu não preciso disso Quer farpar? Farpa do time Porra Fica levando Briga de família Briga de Tá ligado? De relação De amizade De namorada Coisa feia cara Não precisa disso não Porra Amizade é tudo Nesse jogo Você tá ligado Que isso foi uma farpa né Amizade é tudo Nesse jogo Porra Eu tenho tanta merda Pra falar Eu sei de tanta coisa Do cenário Pô Tá ligado Eu sei de tanta coisa No cenário Eu sei de Mano Traição Tá ligado Traição Não tô falando só De relacionamento Não Traição de gente Assim mano Tá ligado Que abraça o cara Joga com o cara Quando acaba Quando acaba a live Chama lá Pra falar merda Print Porra Você acha que eu vou me dar um papel Rapaz De ficar Metendo bedelho No relacionamento dos outros No coisa dos outros Rapaz Por causa de fapa Gente não tem nem prova Fica aí Bobeira disso Não precisa disso não Eu sei que na hora da raiva A gente fala merda também Mas você tem que depois Aguentar as consequências Tá ligado? Sou meu olador rapaz Você vai trocar com o emulador Aonde? Seu lixal Você vai trocar com o emulador Aonde rapaz? Porra Eu fico ali ó Todo dia eu entro nessa porra Dessa live E só dá falido 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 Eu sou um cara milionário rapaz Eu faço um milhão todo mês Esse mês eu fiz mais que um milhão Você veio jogando isso na cara dos outros Fora agora que eu tô argumentando Que eu não tô jogando na cara Eu tô argumentando porra Tá ligado? Vocês ficam perdendo o tempo de vocês Vamos lá Os cara quer farpar los grandes Eu não me envolvo em treta mais Eu não citei nomes Eu não citei nomes aqui Eu não citei nome de ninguém Eu não tô farpando ninguém Eu tô aqui falando umas coisas Porque Ou eu tô um destressado Cara O gato quando tá estressado Ele fala merda É isso mobile Taca Coisa Ó o cabeção mobile Ó o cabeção mobile Ó o cabeção mobile Ó o mobile Tá ganhando a tropa Mobile Virou chacota Agora fala que eu não tenho razão Fala que eu não tenho razão Movimentação mobile Tudo que tem de ruim Toma capa aí lixão Mobile Tudo que tem de ruim De assim De nubice De movimentação Mobile Fala que eu tô mentindo Eu tô mentindo rapaziada Perdi Mas tô jogando bem Um dia de emulador Ah Olha lá o mobile jogando Mobile O jogo é mobile E a gente é zoado Porque essa raça de emulador Dominou o jogo A galera vem farpar nós Mas porra Olha o nosso tamanho cara Tipo assim Eu não farpar loud Na questão de título mano Nós não tem Eu vou farpar o que mano A galera falando Responde um negócio do baque Eu vou responder como O que que eu vou falar mano Eu vou falar o que velho O que que eu vou falar Eu vou falar o que Ah Eu vou responder Ah Vocês são melhor que a gente Ganha todos os campeonatos E nós não ganha nenhum Tá ligado Não tem o que fazer mano Agora Se os caras farpar nós Em questão de mudar de vida Se farpar nós Em questão de De money Aí eu posso falar Eu posso entrar e brincar E falar um monte de asneira Aí eu posso Irmão O seu paypal Esse dinheiro aí É falso O meu é realidade Tá ligado Olha o boot que eu calço É O Elgato é foda mano Ele nunca fica pra trás Tá farmando mais dinheiro Do que há uns tempos atrás Aí eu posso farpar De dinheiro eu posso Agora de título De Eu não tenho o que falar mano Tipo assim Os caras são melhores E tipo assim Aceita velho É tentar treinar pra evoluir É treinar pra evoluir Só que os caras Faz money também mano Então é uma É uma farpada de leve Porque os caras Faz money também Então é só na gastação Também mano Tá ligado É tudo pela gastação Então tipo assim mano Não tenho o que falar cara Agora A galera farpando nós De série B mano Tipo assim Mó papel feião Tá ligado mano Tipo assim Papel feião mesmo Porque tipo assim Os caras perdem amizade Por causa de jogo Cara Se tem uma coisa Que eu me arrependo mano É de ter feito isso Tá ligado Eu perdi amizade Por causa dessa merda de jogo Tá ligado Por querer farpar Tá ligado Eu não jogo mais Com os caras da Laude Tá ligado Eu super admiro o Bach mano Pra mim o Bach é um deus mano É uma lenda mesmo Já tive oportunidade De tê-lo aqui na Los Grandes E não abracei a oportunidade Não só o Bach Vários caras lá da Laude Deixaram de me seguir Um pouco É culpa de vocês também Porque Vocês ficam lá zoando E tudo A galera acha que eu concordo Com isso E eu não concordo Entendeu Então tipo assim Perdi amigo Perdi amigo Por causa dessa bosta de jogo Por querer zoar E eu não zoo mais mano Com aquilo Que mexe com A dignidade O caráter E que machuca as pessoas Entendeu Eu não Eu não brinco mais Rapaziada Não adianta ganhar mano A razão E perder a amizade velho Que se foda a razão Tá ligado mano Porra Que se foda a minha razão mano O importante é as pessoas Tá ligado Sim E eu também não quero mais Farpar Tretar Porque eu sou um cara Eu sou um novo homem mano Eu mudei velho Eu não sou o mesmo cara De sempre velho Eu não concordo Com um monte de merda Que eu falava antes Tá ligado Não concordo mano Então tipo assim Eu mudei como pessoa Tá ligado E a minha mudança É exatamente nessa De eu olhar pra trás E falar Caralho mano Eu tinha um monte de amigo Eu tinha um monte de gente Do meu lado E agora os caras Não estão mais Porque eu fico zoando Eu fico brincando E os caras levam pro coração Então eu penso muito Antes de zombar de alguém De zoar de alguém De brincar com alguém Eu penso muito velho Então tipo assim A gente tá sendo farpado E eu tô levando pro coração mesmo Uma galera que eu considero Uma galera que é amiga Querendo surfar no hype De série B mano Porque as outras torcidas Tão tudo lá no Twitch No Twitter Tão tudo lá no Twitter Farpando e brincando Aí o cara vai compartilhar Porque vai dar like Vai dar like E você vai perder um monte de amigo Seu babaca Tá ligado Tipo assim Os caras tudo pelo like Perde amizade Perde um monte de gente legal aí Ah Vai dar like Beleza Continua com seu like aí E depois irmão Não reclama que você tá sozinho Na vida não Porque eu Eu me tornei um cara sozinho Por causa das merda Que eu falei Tá ligado E eu tenho argumento Pra farpar hoje Eu Mano O que eu sei de coisa Ah Eu podia vir com tudo Toma Vapo Mas não vale a pena pra mim Eu quero paz Irmão Eu quero paz Eu quero que as pessoas Tenham uma vida legal Que elas se virem aí Com a vida delas Agora Eu errei muito Mano Eu errei Eu errei entre aspas Porque quando eu falei assim A gente não vai jogar série B Porque a gente é elite Vai dizer que eu tô mentindo É sério que vocês acham Que Calou os Grandes Não é um time de elite Dentro do Free Fire É sério Vocês acham isso A gente tem 3 milhões de seguidores A gente faz 40 e poucos milhões De acesso no Youtube Mensal Pega Os outros times E compara Vê quem tá lá no topo A gente tá no top 3 A gente é elite Ou não é A gente é elite sim Entendeu Agora Se quando eu falo isso Vocês acham que isso é desumildade Irmão Não é desumildade É falar a verdade Tá ligado Hoje em dia Falar a verdade é desumildade Porra É a verdade Agora Nosso time competitivo tá bom Não tá bom Nós deixamos de ser elite Não deixamos de ser elite Quando eu falei que nós não iamos jogar Série B LBRR lá que me perdoe BDL que me perdoe Mas a gente é elite A gente dá views pra live dos caras A gente leva público A gente leva gente Pra jogar série B Valendo 1.500 reais Cara Ou Ou se toca Nós faz 40 mil por dia Vou ficar Jogar um mês Tipo assim Desculpa Eu sei que falar de dinheiro Isso pode parecer que eu seja O cara desumildade Mas não é desumildade É a realidade Nós somos um time de elite Agora Vocês vão jogar série B? Vamos jogar série B sim Por quê? Porque a LBFF É elite Entendeu? É o sonho de todo mundo tá lá Todo mundo quer tá lá A gente vai jogar série B Porque é o maior que tem É o mais grandioso que tem A LBFF é foda É a visibilidade que a gente tem Mais foda que tem É a LBFF Vamos jogar série B Vamos jogar série B Pra pegar série A de novo Irmão Nós tomamos um baque hoje Velho Tá ligado? Nós tomamos um baque Tomamos um baque Baque da Laude Brincadeira Nós tomamos um Um tombo Vamos falar de tombo Tomamos um tombo A gente vai fazer o quê Irmão? Vai chorar? Vamos chorar? Eu não vou Eu não chorei mano Eu não chorei Já chorei Porque a time Já chorei Hoje não choro mais Tomamos um baque? Tomamos irmão Agora vamos fazer o quê? Vamos respirar e consertar os erros Tá ligado? Consertar os erros Você fica falando sapo Vocês não sabem de bosta nenhuma O sapo é a imagem Do time O sapo é o cara que tá tomando rage Pra vocês ir Não ir lá da rage Realmente o cara que montou um time Porque ele ia se tornar um streamer E o streamer ele não pode tomar rage Tá ligado? O sapo já montou time O sapo montou três times A Fir A Los Grandes E mais um outro que tá classificado Toda vez que o sapo montou um time O time foi bem sucedido Então até na Série A hoje O time da LBFF Quem montou fui eu Claro que o sapo olhou Viu se tava bom Falou que tava bom Infelizmente o treino tava bom Quando foi no Vamos ver não tava Tá ligado? Quem que o sapo colocou lá? O Rafax Que é o melhor cara Entendeu? O Rafax Quem pediu pro Nativa E o Cebola ficar? O sapo Falou Não tira Quem tirou É o gato Quem tomou rage Sapo Porque eu sou streamer Agora o sapo tá fazendo live E a gente vai ter que tirar esse cargo dele aí Vamos ter que tirar esse peso dele aí Que ele não pode ficar tomando rage Mas ele vai continuar trabalhando Fora gato Essas filha da puta Lugar de gato é nunca Agora eu me arrependo Eu me arrependo mano Do Nativa ter saído Eu me arrependo Porra Me arrependo Tá ligado? Deveria ter gastado Mais com eles E tratados melhor Porque foi questão de educação minha Eu fui mal educado com os caras Os caras levou pro coração Não foi nem dinheiro Foi dinheiro um pouquinho Mas O fator principal Não foi dinheiro Foi falta de educação Da minha parte Porque eu não tenho paciência Velho E é por isso que eu não cuido mais dessa parte Ô cebola Volta Volta Nativa Pra minha line Ô Nativa Que saudade Volta da cruz Que eu perdoo a facada Vamos Demitir os jogadores Velho Eu não mexo mais com o time Dentro da Los Grandes Vamos demitir jogador Não mexo com o time mais Dentro da Los Grandes A gente vai contratar um cara Já contratamos Não podemos falar quem é Mas O cara É foda Entendeu? E não é da boca pra fora não Ele é fora Até que o time dele Tá bem Entendeu? Ninguém sabe Não vamos falar O cara vai escolher Mano O sapo Ele vai cuidar Da série A também Junto com esse cara Porque o sapo É muito bom Meu irmão É muito bom É injustiça Que vocês estão fazendo Ele é muito bom Isso é injustiça Da parte de vocês Ele é muito bom Foi ele que montou A RNG Quem montou A porra da RNG Que vocês estão aí Enchendo o saco Foi quem? Quem trouxe O da cruz Porra Pra Los Grandes Caralho Quem foi que trouxe A porra do da cruz Velho Lá naquela PRG Lá ó Tava lá abandonado Meu irmão chegou E falou Mano Tira o cara Aí Eu falei Mano Mas esse cara Tem muita mídia Que você quer que eu tire Ele falou Mano Você quer um time Que ganha Ou um time com mídia Eu falei Eu quero ter os dois Ele falou Não dá Então bota o da cruz Da cruz entrou Não jogou muito Infelizmente Mas depois saiu Mas olha aí Tá aí amassando Quem é que trouxe? Injustiça Mano Vocês são muito injustos Mano Porque vocês Vê o bagulho de fora Se vocês Vê o bagulho de dentro É outra circunstância Toma capa otário Porra Se eu tirar o sapo agora Eu vou botar aqui Velho Foi a melhor coisa Que a gente fez Foi o sapo O cara que mais evoluou O jogador Igor X Shots Da cruz Rafis Ronald Prozin Nativa Cebolinha Maxwell Agora os caras saiu Por vacilo meu Porque eu sou burro Você já viu O milionário burro? Prazer Como é que você tá? Tá bom? Como é que tá a sua família? Pratinha Aí ó O milionário mais burro Que você conhece É o gato A lenda Mobile Jogador Mobile Insistindo Em porra De mobile E agradecer Ao Vitinho Os moleques deram a vida Aqueles moleques Sério Eu tinha uma imagem Muito negativa deles Aqueles moleques São demais Os meninos São demais Que os meninos Puros Eles são Fapudo Mas ninguém gosta De ficar tomando Fapa Agora segura A onda Aí também Ninguém aguenta Ficar tomando Fapa Tá ligado? Agora Fapa E isso que é foda Que é foda Não dá vontade de falar Os moleques Mano Não tão Numa fase boa Tão numa fase ruim Jogaram mal Isso é a realidade Vão ter que lidar Com isso Mas como pessoa Os moleques Tão muito mudado Velho Tão muito mudado Uma pena o Vitinho Ter respondido As fatas As farpas Nem sei se o Verne Respondeu Uma pena ele ter respondido As farpas Porque ele não precisa disso Ele é um cara Mano Que moleque legal Que moleque legal Eu tenho muito Apreço por eles Pela pessoa deles Sobre o Sobre o A jogabilidade Tem que treinar melhor Tem que mudar Eu não sei Cal Eu não sei O que é que vai ter que fazer Que vai ter que mudar Sabe? Pra mudar o time Função Não Eu realmente não sei Vou falar do Gote também Eu realmente não sei Mas como pessoa Mano Que moleque legal Que moleque maravilhoso Eu espero realmente Que eles consigam sair Dessa fase ruim Difícil Eu não sei se eles ficam Sai da Luz Grandes Porque realmente Quem vai decidir isso É o Gote lá Junto com o Sapo Entendeu? Que vai decidir Se sai Se não sai Se dá ainda ou não dá Entendeu? A gente vai jogar Série A É... Agora Acontece né velho? Merdas acontecem Faça seguro Agora Sobre a Gote A Gote falando Ah Nós jogamos no Beliche Mas não somos Desclassificados Eu entendo Mano A zoeira Sabe mano Só que quando a gente Zoa o Gote de Beliche Irmão Porra É só pela gastação Caralho Vocês realmente Estão levando por coração Gastação Velho É realmente Vocês estão realmente Levando isso Mano Você acha que Beliche É a forma do sucesso Eu vou botar Beliche Na minha cama Para os caras dormir juntos E vai dar certo Velho Porra Que filã da puta Se os caras ficam Farpando Eu estou levando Para o coração mesmo O Gote Um cara bacana Um cara legal Mas eu acho que Isso aí já passou Do limite também Né Essa zoação aí Tá Tipo assim Porque eles estão Levando para o coração Pode zoar Nós de série B Porra Mas caralho Não ofende a gente não Velho Tá ligado mano Começar a não ofender Aí é foda mano Porque aí Quando eu precisar De alguém do lado Se fode mano O Gote se fodeu Mais do que eu Ali se fodeu Hein Ali tomou no cu Com gente Tá achando que eu Tomei no rabo Hugo Ha 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 Tentador Tentador Tá ligado Porque os caras mano Porra Os caras Falou mal mesmo Da Los Grandes Tá ligado Os que não tiveram A preço nenhum Por mim Os caras Falou mesmo Não ganha nada Time desgraçado Que não sei o que Eu falei caralho Caralho velho Porra Meu irmão Cês tão Violente Tão Agressivos Cara Tô triste com o Gote Eu tô triste com o Gote Mano Sinceramente Não com o Gote A jeans em si E o pessoal E o Gote Também apoia Eu tô triste com o Gote Mano Sinceramente Decepcionado Agora mano Cê vai ver Ô Johnny Que que nós vamos contratar Fala aí pra galera Fala aí Johnny Só as lendas Fala porra Fala não caralho Mano Vai contratar Fala não Tá com medo De botar a cara Aqui no aberto Ah Agora eu vi Que a minha sense Tá errada Pera aí Pera aí Iiii Tá certo Ó vim lixo Sins e Dunks Black Sins Vai falando aí Vou vender minhas casas Pra comprar jogador Agora Mas se nós não ganhar Eu vou ficar bravo com vocês E eu vou ficar revoltado Com vocês mesmo Tô zoando Não tem como ficar bravo Com vocês mano Cês são fodas mano Não tem como mais Tá ligado Tipo Não tem o que fazer mano Porra Quando eu recebi de mensagem Os caras falando assim Mano Independente de série Onde é que esteja Eu sou meus grandes mano Tá ligado Tipo assim Tá muito chato Essa arma Ah Como se fuder Porra Uai mano O emulador Viado Esse emulador mano Tropa Chegamos ao final Desse vídeo aqui E Quero pedir pra vocês Chegar lá no canal Do meu irmão mais novo Ainda tá em decisão O nome que ele vai colocar No canal Se vai ser Sirius Black Ou Tenotinho Comenta aí embaixo Tropa Qual o melhor nome Que ele pode colocar No canal dele lá O link Vai estar na descrição Beleza Conto com a ajuda E a força De todos vocês aí Um grande abraço Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E a nós Vai Loud Já deixa o seu like aí Pede like mãe Dá like Sua linda Tchau Tchau Tchau